o carro que tem para dar e vender também né se liga carro tem sobrando as pampas e os caras ela traz o meu carro e eu tô acompanhando aí né Sim, sim, sim. Tá encarraiado a pé. Oi, oi, oi. O mestre do P.O. Tá doido. Sabe ae, cara? A Daiane do Santos. Abre a porta do lado. Abre a porta do lado. Coisa boa, coisa boa. Abre a porta do lado. Abre a porta do lado. Pensem a porta do lado. Aentão de uma telhada agregada. Aparam o barco do lado. O carro de fora. O carro de fora. Apenas dificilizar. O carro de fora do lado. Passe. O carro de fora do lado. Aqui mesmo É duvido É duvido Chega um jantaripo Próximo 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 Opal É o em que shimaneuyorum As carras Ô meu amigo Tu tá onde줄 Na frente, pode vir Certeza mesmo Ok Aí ó Biko Chava o bicho o avião caído ali o cara que tá muito bravo viu mano você tá maluco respeitei olha de roupa essas coisas botar aqui no meio do avião como tá louco já tentei subir aí não dá botar uns e esse é para botar uns de maleta demais top top cara que fecharem aí bora não chega eu acho que dá pé aqui desse lado de cá ó ó de roupa daí eu peguei e fiz a fabricou mas conseguiu onde as roupas tá me falando que na loja roupa tinha umas caixa dá para vasculhar mas eu não achei nada também não vai não eu me deu para o outro lado eu paro para ti não foi um cara que eu acho que foi player normal a contra ali mano nossa que é muito massa viu mano caraca é muito foda parado meu inventário sumiu mano eu sei o inventário aumenta aqui vou entrar na rádio que eu esqueci mas tu não tipo até o peso ali da mochila sumiu até os quadradinhos também bora daí sacanagem o meu também sumiu agora meu também sumiu agora ah o meu sumiu agora também ah não cara porra mó demora para conseguir a mochilinha mano eu já ia falar que ele se fodeu já mas acho que a mochilinha permanece é a meta 30 ainda não mas é só dar assim mano que bugou mesmo depois já volta só dá uma bebida aí eu acho que vai dar e aí daqui a pouco é da bebida não veio e o que comandos tá funcionando mim tudo mano eu quero eu quero eu quero uma lanterna para bater no zumbi na moto aí cara dá para ser só o inventário porra até eu esqueci velho porra quando acabar a luz meu pai fala se acende a luz é rapidinho eu quero uma coisa é e é doida é altos demais e só rapaziada chama um avião caído é o zumbi gordão assim chega vai correndo paus torres lá aham aí 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 eu fiquei com o bós ele só tem gás que tá demais cara vai cair aqui ó por causa vinhoso mas crei pai vai de lá te aperta ele cima e tô com essa coisa no olho aqui pra chegar na escutão tava coisa nível mais de max aqui já a Ah, mano, eu tô crachado, né? Olha o drible, falou. Eu vi. Bora no... Bora ali, tá perto. Ih, tem que ver se dá pra pegar a moto, né? Não, não falo isso nada aí. Ah, esse bug daí tá desde a hora que a gente foi pegar a moto, pô. As motos tá aqui embaixo ainda. As motos tá embaixo, mas tá embaixo ainda. Graças a Deus. Deixa eu ver. Ué, caiu, caiu. Tchau, rapaziada. Vamos de novo aqui no Brasil. Que vazão, daquele jeito, né? Vamos ver o que vai rolar pra nós hoje aí. Qual aventura que vai tá aparecendo pra nós. Tô nunca vindo desses caras aqui, mano. Aqui é o barbeiro, rapaz. Pra que nós lança um corte novo, rapaziada? Lançar um corte bem diferenciado aqui. Bora ver. Corte aqui, cara. É isso, eu vou lançar corte tranquilo. Tatuador. É, eu vou lançar tatuagem. Tô cheio de parado no inventário. Comi aqui, né? Pra não dar ruim. Chocolatezinho. Tomar uma aguinha também, né? De lei. Pra quem não sabe, rapaziada, aqui vai ser onde... Aqui vai ser tipo área safe, tá ligado? Como se fosse a praça. O pessoal vai tudo se encontrar. Vai ser tudo... Aí eu tô cheio de parado aqui já, hein? É, pegar a moto pra dar um rolezinho agora, né, rapaziada? Vê o que nós encontramos hoje. Nós encontramos alguém buscando aí. Então, eu mandei lá pra cidade. Que lá que vai tá o trem. Vai tá feia a situação. Vambora, vambora, vambora. Olha o zumbi zaiado. O zumbi tem pra dar e vender aqui, hein, rapaziada? O zumbi tem pra dar e vender. Agora não pode perder tempo, não. Ó, tem lá a direita. Aqui, ó. O zumbi já ouviu eu ali, já. Vou pegar aqui a faca. Ó o outro, ó o outro, ó o outro. Tomara que não venha mais nenhum, né? Vê que vocês já dão... Linha? Não peguei essa linha, não, mano. Primeira vez. Agulha. Tesouro de jardineiro. Um, essa é boa, hein? Bora ver o outro agora aqui, né? Não apareceu nenhum outro zumbi por aí. Mochilinha. Essa mochila aí não interessa. A dar. Doideira, rapaziada. Tem muitas coisas, hein? Tem um lixo aqui, ó. Ai, caralho. Que barulho. Dei mole. Nossa, cara. Vou pra mascarar da batata chileira. Opa. Tomei por aqui, rapaziada. Esse lixo aqui tá confando. Vou pegar aqui. Eu não sei pra que é que isso é. Tempeiro. Mas esses lixo aqui não dá, ó. Tem um lixo bem aqui atrás, ó. Opa. Tiro batido no jardineiro. Barvão. Tempeiro. E dá uma olhada ao redor aqui também. Mais uma olhadinha ao redor. Cadê lixo, ó. Tem outro lixo ali na frente, ó. Ih, tô lixo bem aqui. Tem que ficar esperto, hein, rapaz. Porque o zumbi eu ouvi de longe. Pode dar mole, não. Ó, rapaziada. Carrecha, chip, doido, ferro, caixa, pra cá. Amada. Tá fofão. Será que nós achamos alguém pra dar lixo? Ou será? Tá, está literalmente foda, hein? Olha. Provecado, rapaz. Tá dando bom, tá dando bom. Bom, dá uma olhada nesse outro aqui, né? Panela. Lata vazia. Caixa. Ferro. Tempeiro. Mais lanterna. Lanterna. Rapaziada, uma paradinha que a gente deu. Temo bastante, hein? Ferro, dois. Cara, eu tô com uma pistola lá no meu baú. Será que tem como falar? Vai tomar de morador. Ah, vazada aqui porque tá vindo mais, né? Seu besta. Então, nada bom. Dei, mole. Pegar a bautinha aqui pra vazar. Tá no observatório de novo, rapaziada. Guardar esses trem aqui que a gente tá no baú. Aí de lá a gente pega andando. Outro lugar. Faça o chão aqui. Isso, desaiado, hein? Rapaziada, essa daqui com certeza é uma das melhores cidades. Suave do que eu tô vendo aqui, mano. Com toda a minha certeza. Diferenciada demais, rapaziada. Foi aqui mais rápido pra chegar. Cortando pra mim, tá nada. Guardar os trem no baú. Rapaziada, se liga, tem como ler livro. Agora que o vídeo pega aqui, ó. Proeficiência. Vou usar. Lendo livro, olha só. Livro da modelo. Boa? Você adquiriu um novo recolher, outro livro. Pelo fofo. É isso. De todos os livros que eu tinha que ler. Você já ouviu alguma coisa, velho? Madeira, 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 madeira... Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho